O Batidão da Fé É só vitória, é só vitória Na sua casa, no seu trabalho Só quem tá na fé vai dizer que é só vitória É só vitória, é só vitória Na sua saúde, na sua família Só quem tá na fé vai dizer que é só vitória Não confunda não, meu irmão Aqui é Romero e Daíno Alegria do Senhor é a nossa força Alegria do Senhor é a nossa força O deserto chegou, mas já foi embora O deserto chegou, mas já foi embora Só quem tá na fé vai dizer que é só vitória É só vitória, é só vitória Na sua casa, é só vitória No seu trabalho, é só vitória Só quem tá na fé vai dizer que é só vitória É só vitória, é só vitória Na sua saúde, é só vitória Na sua família, é só vitória Só quem tá na fé vai dizer que é só vitória O batidão da fé, salvando vidas Canal Shalom Banner Music